No vídeo de hoje eu vou levar você juntinho comigo para conferir as novidades e as promoções que estão rolando aqui na loja de Outlet da Mark Jacobs em Orlando, na Flórida. Então dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem comigo! Então vamos lá pessoal, vamos começar o nosso tour aqui na loja de Outlet da Mark Jacobs. Gente, olha isso, já na porta, dizendo que tem até 70% de desconto, fala sério, entrando em 3, 2, 1. Então, Mark Jacobs no Viajar muda tudo. A loja é linda, linda, linda e tem gente que fala português aqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. A gente está com muita novidade e ótimos descontos, tá? Eu vi ali na porta, hein? Já fiquei louca com essas bolsas que eu vi aqui na entrada. Já vou falar para vocês de um desconto com um precinho incrível para o Leiboldet. Ah é? Então vamos lá, que eu quero saber. Amanhã começa os 20% em cima de 30, 40, 50, tá? Além desse desconto, mais 20%. Mais 20% exatamente, então está valendo super a pena. Inclusive, a gente está com coleção nova, tá? Olha lá, gente! Amei essa bolsa, está escrito meu nome nela. Quanto está saindo essa bolsa? Essa bolsa está saindo, 475 menos, 40%. 285 menos 20%, 228, tá? 228 dólares nessa bolsa maravilhinda. Ela vem com duas altas, tá? Tanto shoulder quanto crossbody. Meu Deus, maravilhosa. Está valendo muito a pena ter a cor preta, tá? Gente, estou passada, hein? Produção, olha a produção. Meu Deus, amei essa. Essa bolsa com 50%, 212, com os 20%, 170. Gente, eu não vou aguentar, gente. Eu não vou aguentar. Olha que linda. E essa daqui, ela está saindo, vai sair 130 com os 20%. 130 dólares já no final. Pessoal, essas bolsas, elas são de couro. Antes que vocês me perguntem, dá uma olhada nesse acabamento. A bolsa que não acaba nunca, né? Maravilhosa. Se você não gosta assim e está achando que é muito para você, aqui tem de tudo, gente. Olha só essas cores aqui. Olha, vamos ver essa daqui. Deixa eu mostrar aqui para eles. Essa daqui, ó, 375 dólares, com 50%. 187, mais os 20, 150. 150 dólares, porque além desses 50, vai ter mais 20 extra. Gente, a partir de amanhã... Amanhã, vai até ser terça-feira essa promoção. A loja é linda, eu vou mostrar para eles, tá bom? Obrigada. Ó, chegando aqui, gente, vocês não vão passar sufoco. Ele fala português, tem mais gente que fala português aqui. Pode vir, viu? Olha só essas bolsas aqui. Olha só esta bolsa. Ó, cadê as básicas aí de plantão? Maravilhinda, né? Não tão básica, né, gente? Porque uma bolsa dessa... E é como ele falou, todas elas vêm com esta alça e mais essa outra aqui. Olha isso. Maravilhosa. Então, vou olhar aqui para vocês, tá? Calma lá, muita calma nessa hora, que tem que abrir as bolsas. 450 dólares com 40% de desconto e mais 20% de desconto extra, tá? Calculem aí. Essas são as cores. Olha essa branca aqui. Maravilhosa. Olha aqui, para quem gosta de bolsinha pequena, 50%. Olha o tamanho dessa bolsinha. Essas bolsas aqui, elas estão sendo campeãs de venda pelo preço e por ser de couro, tá? Inclusive, essa bolsa, o preço dela original, ela é 140. Ah. Com 50%, ela fica 70%. Mais os 20%, 56 dólares. 56 dólares? A gente tem, nessa cor, nessa cor, a gente tem o preto e o pink também, né? Não o rosa. Só que no momento a gente está soldado, tá? Tá certo. E a gente também tem o preto e nessa cor, no tamanho médio, por 90 dólares. Muito barato. Muito barato. Gente, se vocês estiverem aqui por Orlando, venham para cá. Eu amo essa loja de paixão. Já falei várias vezes para vocês. Sou apaixonada pelas bolsas daqui. E se você já tem alguma dessas bolsas, comenta aí para quem não tem saber se vale a pena o investimento, se não vale. O que você acha da qualidade da marca? Olha isso aqui, gente. Essas bolsinhas. Uma mais linda que a outra, gente. Olha. Olha ali esse modelo aqui. Eu sou apaixonada por esse modelo. Sou apaixonada. Cadê minha produção? Será que ele está assistindo esse vídeo? Tomara que esteja. Eu gosto dessas aqui, porque elas são assim... Tem de uma cor só, né? Mas eu acho bonita assim, ó. Quando vem três cores, tá vendo? Elas estão com 30%. E aí tem... Tá vendo que elas são compridinhas? Aí tem aqui embaixo mais redondinha, ó. E ali é a maior. Eu sou louca nessa grandona aqui, porque eu... Não é muito grande, gente. Mas eu que saio para filmar, tem que ser uma bolsinha maior. Porque eu levo tanta coisa junto comigo, né? Que tem que caber meu microfone, minhas coisinhas. Olha isso. Vamos ver. Ó. 475 dólares com 30% de desconto e mais 20% extra. Olha as cores. Olha essa alça. Olha na preta. Cinza, né, gente? Também sou apaixonada por bolsa cinza. Olha essa daqui que doce. Gente, eu gostei bastante daquela bolsinha pequenininha que ele falou. Que é de cor. Tá saindo por 55 dólares. Eu acho que eu vou levar uma para a Amanda. Para ela sair, né, meninas? Gostam de bolsinha pequenininha? Cabe só o celular e um batom. Amei aquela bolsinha. Leva ou não levo, gente? Gente, ó. Essa daqui está por 395 dólares. Também com 30%. Calma, calma que já já nós vamos chegar lá no fundo. Onde eu sempre falo para vocês que tem as melhores promoções. Olha aqui. Já estou vendo que tem 50%. Eu não sou muito fã dessa alça aqui. Não fiquei. Mas a bolsa. Olha essa bolsa. Amei. E ela está com 50% de desconto. Então, vamos ver aqui, né? Porque se não é o meu gosto, pode ser o gosto de um de vocês. A alça, né? Eu trocaria a alça. Mas, enfim, olha lá. 395 dólares. Coloca... Vamos arredondar aqui 400? Então, 400 dólares vai sair por 200. E aí, em cima desse preço, 200, você coloca mais 20% extra, tá? As alças, gente, o que eu gosto aqui, que eu acho legal, é que eles vendem as alças separadas. Olha a quantidade aqui de alças. Quer ver? Deixa eu dar a volta aqui. Olha essa carteira. Brasil amei essa carteira. Para tudo nesta carteira aqui. Cadê o preço? Ai, não estou conseguindo ver. Cadê o preço? Não sei, gente. Não consegui ver. Quanto está saindo? 97,50%. Mas, com os 20% adicionado, ela fica 78. Gente do céu, maravilhosa! Olha isso aqui! Olha, gente, eu acho que eu vou pedir emprego para o meu colega. Eu vou trabalhar aqui. Sabia que se eu trabalhasse aqui, eu não ia nem ter salário. Eu nem posso trabalhar nessas lojas, gente. Nem posso. Eu não ia ter salário. Olha aí a quantidade aqui. Olha a menorzinha. Gente do céu, amei. Tudo com 50%. Todas elas, ó, preta, prata. Olha isso aqui. Nossa! Aí tem as alças, né? Que eu falei para vocês. Olha só. De tudo quanto é cor. De tudo quanto é jeito. Tá? Ó, as alças, 85 dólares. Tá bom? Olha aí a quantidade. Carteira de tudo quanto é jeito. Você quer menor? Tem. Quer mais achatadinha, fininha? Tem. Quer mais cheinha? Tem. Tem de... Olha só. Maior tem tudo quanto é jeito. Eu amo essas pequenininhas aqui. Eu uso bastante. Inclusive, a que eu estou hoje é assim. Eu ando porque não ocupa muito espaço, né, gente? Na bolsa. Ali, ó. Olha o tanto já com os preços. Ó, aí sim. Olha isso. Ó, essas bolsas aqui, elas estão price point, que a gente fala, que é um preço X. Já é esse preço. Mais barato do que já dos 20%. Muito mais barato. Tá, então não tem mais em cima disso, gente. Porque aí também já é demais, né? Mas olha isso aqui. Isso aqui tá super em alta. Várias seguidoras que vêm aqui ficam me perguntando. Olha o que você tá vendendo desse modelinho de bolsa. Olha isso aqui. Gente maravilhosa. E tem zíper, tá, meninas? Ó. 199 dólares. Essas aqui são de couro, essas menores. Essa maior aqui, ó, já é um tecido, ó. Ó lá. Tá vendo? Mas tem dela de couro também, se você quiser. 249. Olha que linda essa branca. Tem na branca e tem na vinha, ó. Gente, é bolsa que não acaba mais. Eu tô apaixonada. Será que eu peço emprego pra ele aqui? O que que vocês acham? Não ia dar certo, né? Olha as bolsinhas. Tudo com 50%. Tênis. Aqui também tem tênis, tá, meninas? Ó. Vou mostrar pra vocês saberem o que que vocês vão encontrar por aqui. Olha aquela parede. Eu tenho um recadinho pra você que está planejando uma viagem aqui pros Estados Unidos. Não deixe de fazer o seu orçamento com a VMT Travel, a nossa agência de viagem, que foi feita especialmente pra você. Nós trabalhamos com aluguel de carro, hotel, ingressos para todos os parques e atrações aqui da cidade. Seguro saúde, que é muito importante pra quem vem pra cá, principalmente com a família, gente. Trabalhamos também com transfer. É isso aí. Se você não tem segurança em dirigir aqui no exterior, nós te buscamos no aeroporto, levamos pro hotel, do hotel para o aeroporto e pra qualquer lugar que você queira ir por aqui. Então, tá esperando o quê? Entre em contato agora pelo nosso WhatsApp, ó. Solicite o seu orçamento. Nós temos os melhores preços e o melhor atendimento do mercado. VMT Travel. Você a um clique dos seus sonhos. Você sonha com a magia dos parques de Orlando? Na VMT Travel, transformamos seus sonhos em realidade. Com nosso atendimento exclusivo, sua diversão é garantida. Ingressos com descontos incríveis e benefícios especiais esperam por você. Viva momentos mágicos e inesquecíveis com a VMT Travel. Sua aventura começa aqui. Vamos lá, então, né, gente? Vamos continuar o nosso tour aqui nessa loja maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui, ó. Olha só quanta bolsa legal. E essas aqui de cima são todas com esse material, ó. Que não, não é de couro, tá vendo? Ó, aí tem assim... Gente, olha esse aqui que luxo! Meu Deus e pai, tem vários tamanhos, ó. Menor, média e aquela maior. Muito legal. Aqui, ó, a plaquinha falando que estão... Essas aqui dessa parede estão fora de qualquer promoção, tá? Então, é o preço que tá na bolsa. Vamos ver, vocês estão curiosos? Vamos ver dessa pequenininha aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abriu fácil, zíper aí, é bom, né? Vamos ver se eu acho aqui a etiquetinha. Pra mostrar pra vocês. Não consigo, mas gente, cadê? Tá escondidinha, hein? Bem escondidinha. Ah, tá aqui. Vamos ver se aqui tem o preço. 295 dólares. Esta menor, tá? Então, até a etiqueta dela é diferente. Vocês viram que é grandona? Será que é porque o preço é maior? É isso aqui, então. Vocês já viram daí pra cima, né? Mais barato é 295. Aí tem assim, tem assim. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho ali, ó. Daquela parte ali. Olha só. Bolsinhas assim, bem sociais. Olha que gracinha. Olha essa. Tá vendo que tem três tamanhos? Olha só. Menor. Gente, essa bolsinha pesada. Olha que linda esta. Esse fecho. Como será que é essa bolsa? Será que é de apertar? Descobri. Ela tem um imã, ó. Só puxar, ó. Diz que ela é pesadinha. Tá vendo? Ó, tem na cor branca, na rosinha. Olha a quantidade de cores. Tá vendo? Tem na preta. Aí é só o modelo menor. Aí tem o modelo médio e o tamanho maior. Elas estão com 50% de desconto. Gente, essa bolsa aqui é Eleganterma. Eleganterma. Quanto será que tá essa daqui maior? Essa aqui, já com o desconto, essa maior está saindo por 297, tá? Essa tamanho médio, 245. E essa aqui, essa 199 dólares, tá? Olha só as cores que tem aqui. Olha essa daqui com brilhinho. Olha essa aqui, cheia de pedrinha. Meu Deus, uma mais linda que a outra, gente. Olha lá. Pra todo lado que você olha, tem promoção de bolsas. Olha aqui, essa daqui que graça. Amei. Olha aqui. Essa daqui tá escrito meu nome. Cara da minha filha, Paola. Mais dela do que minha, pra falar a verdade. Que ela é pequenininha. Olha que delicada que tá essa bolsa aqui. Tem na branca, tem na rosa, tem na preta. Essa aqui, parece que está... Aqui a etiquetinha aqui atrás. Vamos ver. 295 dólares, gente. Vamos colocar que ela é 300, que é mais fácil pra gente fazer. Vai sair por 150. Aí, em cima desses 150, coloca aí menos 20%. É o preço que você vai pagar. Muito, muito legal. Aqui também tem umas sacolas, ó, maiores. Olha lá. Olha, que linda é essa. Tá tudo com 50%. Eu nunca vi essa loja com tanto desconto, gente. Adoro desconto. Adoro. Vocês. Quem que não gosta, né, gente? Quem que não gosta de desconto? Olha só, essa enorme aqui. 395 dólares, tá? Com 50%. Todas de cor, ó. Coro, gente. E aqui também. Olha aqui. Minha marrota que eu tô passada. Só que essas aqui estão fora da promoção. Minha irmã, quando veio pra cá, levou uma dessa aqui, ó. Igualzinha. Minha irmã comprou. Se apaixonou. Super diferentona, né? Vou mostrar pra vocês o preço dela. Só que elas estão sem desconto. É o preço que tá aqui, tá? Vamos ver. 325 dólares. Gastadeira, hein, essa minha irmã? Fala sério. Comprou bolsinha, senta na promoção. Olha que linda essas alças aqui. Maravilhosos. Tem aqui mais, ó. E além disso, gente, além das bolsas lá no fundo, tem roupas também, tá? Olha essa. Gente, que elegante. Olha essa bolsa. É a cara da riqueza. Menor e maior. Sei por que que eu vou sempre na maior. Será que eu carrego tanta coisa assim? Nem tenho tanta coisa, né, gente? Olha. Olha aqui, estilo baúzinho. Tô louca pra mim saber os preços, mas ela tá tão difícil pra abrir. Vou testar aqui. Vou testar, vê se eu consigo. Onde está fácil? Não está por aqui, ó, a etiquetinha. Ai, vamos ver. Achei. Olha lá. 450 dólares, tá? Essa maior, a que eu gostei. Aí tem a menor, mas só que elas estão com 50% de desconto, olha. E olha as cores que tem aqui. Lilás. Aí ali também tem na preta, olha lá, ó. Tá vendo? Pretinha. E tem assim. Mas a preta também tá bem elegante, tá? Você pode usar assim, você pode usar assim. Aí tem assim, as baúzinhas aqui, ó. Olha que gracinha. Maravilhinda, gente. Estão muito lindas. Olha. Vocês já conheciam essa marca, pessoal? Se você já conhecia, comenta aí. É muito importante você deixar o comentário falando o que você acha da marca, né? Se vale a pena a pessoa comprar ou não. Olha aí, 395 dólares essa aqui, com 50%. Porque muitas vezes a pessoa vem pra cá, ela não pode ficar levando muitas bolsas, né? Ela vai ter que escolher qual marca comprar, né? Vai comprar lá umas duas, três. Gente, será que alguém vem pra cá e consegue comprar menos de três bolsas? Porque eu vou falar pra você. Eu queria comprar, eu queria levar uma mala só de bolsa. Ai, meu Deus do céu. Que dificuldade, né, gente? Ó, tudo com 50%. Olha a quantidade de bolsa aqui. Olha esse sacolinha também, que eu gosto bastante. Enfim, tem pra todos os gostos aqui, tá? E as roupas também estão com 50% de desconto. E tem umas roupas, olha esse aqui, é moletom. Olha, super estiloso. Olha esse moletom. Vamos ver, 395 dólares a parte de cima. Aí coloca aí metade do preço. Agora vamos ver a calça. Olha a calça também, que lindona. Tudo linda. Vamos ver. 375 dólares, tá? Aí tem jaqueta. Olha essa jaqueta. É pra quem tem estilo, né, gente? Não é pra qualquer um. Eu não usaria, porque nem combina comigo. Não tem tudo esse de estilo. Mas tá aí, ó. 325 dólares. Com 50% de desconto. Olha a quantidade de roupa que vocês vão encontrar aqui. E aí, gente? Gostaram do vídeo de hoje? De passear comigo aqui na Mark Jacobs. E ver tudo que tem de novidade. E o melhor de tudo, né? As promoções que vocês vão encontrar por aqui. Se você gostou, não sai daí sem deixar o seu like. Se inscrever no canal. Beijo enorme no coração de cada um de vocês. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!